No primeiro tempo a aliança do primeiro gol teve duas chances claríssimas saindo cara a cara, tem que botar pra dentro, tem que botar pra dentro Ah chutei, bateu na trave, o Goro rebateu, mano tem que botar pra dentro, entendeu? Tá tendo oportunidade sozinho cara a cara, tem que fazer, tem que fazer, não pode dar deses mod Vamos pro próximo jogo velho, infelizmente a gente foi eliminado, mas vamos seguir em frente, tem um bocado de jogo ainda pra jogar